Ele faz parte do dia a dia. Quem resiste a um pão francês ou pãozinho de sal para os mais íntimos? Quentinho, então, é melhor ainda. A manteiga chega a derreter. Lorena não abre mão do queridinho dos brasileiros no café da manhã ou da tarde. O pão francês é sagrado. Todos os dias tem que ter na mesa, sim. Uma delícia. Cecília é dona de uma panificadora no setor Bueno, em Goiânia. Por dia são vendidos, em média, 2.700 pães por aqui. E é tudo assim no quilo. O cliente escolhe a quantidade e paga pelo peso. Desde o início nós já colocamos essa regra, né, para um controle maior e para a comodidade do cliente. A partir do dia 1º de junho, todas as panificadoras só poderão vender o pão no quilo e não mais por unidade. A determinação é do Inmetro, que estabelece ainda regras sobre o tipo de balança e indicação do preço do quilo do produto próximo ao balcão. A gente compra o tanto certo, né, e sai no preço, assim, bom, eu acho. Todas essas novas regras aí nós já estamos cumprindo, Deus do início. Precificação, informação para o consumidor. Então, tudo isso já é padrão nosso. E é aqui dentro que tudo acontece. Vou mostrar para você, olha, já está dando aquele corte especial no pão, que dá um charme a mais. Do outro lado, já tem uma fornada saindo, ó, quentinho, quentinho. Demora de 8 a 15 minutos para assar. E agora, já vai direto para o balcão, para o cliente. Comprar o pão quente com café, passando uma manteiguinha, hum, é para lá de especial. Com a ação da Associação Brasileira da Indústria da Panificação, a gente conseguiu manter a venda nas padarias do pão francês somente aquilo. Isso foi um ganho para toda a população, porque ela realmente vai pagar pelo aquilo que está levando, né? Então, seria um retrocesso voltar a vender pão por unidade. E não poderia encerrar essa reportagem diferente, né? Eu vou tirar a máscara, porque estou sozinho aqui na mesa, e saborear o famoso pão francês, o pãozinho de sal. Quentinho, com manteiga e café, não pode faltar, não.